Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, estou mostrando aqui essa parede porque eu passei resina nessa parede aqui. Gente, eu achava que era inútil, né? Mas de noite faz tanto sentido porque deixa brilhando, sabe? Deixa com um aconchego assim de lar, né? E aí peguei aqui esse negocinho aqui, que eu ainda deixei um pouquinho dela aqui, ó. Ela parece um leite, tá vendo? Tem só o restinho mesmo, que eu vou passar ali onde eu pintei um pouquinho. Pintei aquela paredinha ali, ó, onde eu coloco as plantas, né? Passei aquela tinta branca aqui, ó. Passei aqui, dentro da casinha tem, né? E aí eu vou passar a resina porque a resina sujou, é só limpar. E aí eu vou passar a resina aqui agora, gente, nessa paredinha aqui. E aí vou usar esse negocinho aqui. É resina mesmo, tá vendo? Ah, até para a telha também, que beleza, hein? Telha eu não tinha visto, estou vendo agora. Porque eu já quero voltar as plantas aqui para o lugar porque falta só isso aqui, gente. Ai, gente, esse trenzinho aqui é ótimo. Resina é ótimo dos ótimos. E aí sujou, sujou, é só lavar. Super fácil também, gente. Tá vendo aqui, ó, a diferença daqui para cá? É como se fosse uma película protetora. Ó, finalizar e já eu vou. Já fiz ali embaixo, ó, estou finalizando aqui em cima. Esse trenzinho aqui é ótimo, gente. Isso aqui é em cima da casinha do cachorro, esse ladinho aqui. Ai, prontinho, gente, ó. Agora eu vou esperar secar, né? E aí amanhã eu volto as plantinhas aqui para o lugar. Nossa, mas demorou, hein? Demorou, demorou. Demorou. Mas tá bom. Pelo menos essa parte finalizada. Aí sim, em algum momento, molhar, sujar, né? Depois só lavar aqui e pronto. Porque eu gosto de colocar essas plantinhas ali. Se bem que eu já pensei em colocar outra coisa ali, mas acho que as plantinhas aí nesse lugar também ficam bom. É isso. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.